Tudo ótimo, que prazer, feliz dia da mulher. No dia da mulher ainda, né? Meu Deus. Coisa boa, né? Coisa boa, muito bem. Que prazer, viu? E que delícia, porque, gente, eu tô de olho nessa torta. Essa é de família, né? Ah, é? De quem que era? Mamãe, mamãe. Essa mãe que fazia? Carne louca, torta. Na verdade, ela faz vários sabores e esse aí também. Agora você imagina, eu já tô salivando aqui. Essa carne louca já é boa no meio do pão, imagina em forma de torta. Sim, então. E essa é aquela torta tipo de empada? Tipo, é parecido. Empadão? Isso. Que delícia. Quer massa podre que fala? É, não, mas ela não é tão, porque vai um pouco de ovo. Então, ela fica um pouco mais firme e menos esfarelada. Tem uma liguinha maior, então. Tem uma liguinha maior. Entendi. Deixa eu dar um feliz dia pra essa maravilhosa também. Feliz dia da mulher, Sandrinha. Essa mulher abençoada e especial, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal. Muito bom. Primeira de muitas vezes, né? Que a Denise vai ficar aqui com a gente. Isso, com certeza. Muito bom. Vou começar, então. Vou passar os ingredientes. A turma em casa já nota direitinho o que fazer pra transformar a carne louca numa torta maravilhosa como essa. Ótima pro final de semana, né? Vou. Muito bom. Então, vamos lá. Pra massa, o que você vai precisar? Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Meia colher de chá de sal. 100 gramas de manteiga sem sal. Um ovo. Três colheres de chá de água fria. Para o recheio, um quilo de maminha. Uma folha de louro. Uma cebola. Cinco dentes de alho. Um ramo de tomilho. Um talo de alho poró. Cinco colheres de sopa de azeite. Um copo dos de requeijão, tá? De vinho tinto. 50 gramas de manteiga. 20 gramas de farinha de trigo. Sal. Pimenta do reino. Manjericão. E salsão. Tudo a gosto. Tá? Nossa, bem rico em tempero, hein? Tá, bastante. Você vai ver. Nossa, isso vai ficar bom demais. Será? Ah, não tem... E agora? Passou assinatura ainda, dona Bênia. Ah, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente conversa sobre tudo, tá bom? Inclusive sobre o seu histórico. Com certeza. Que já traz o histórico de vencedora desde o começo, né? Exatamente. Coisa boa. Volto já. Tá? Até porque eu vou mostrar aqui panela que ela vai usar ali também pra fazer essa delícia dessa carne. Primeira coisa é trabalhar essa carne desde. É, muito fácil. Aqui eu tô usando maminha, mas você pode usar músculo, pode usar fraldinha, pode usar alguma carne, às vezes, até que sobrou do churrasco, alguma coisa, você pode usar também, tá? Então, aqui maminha na panela, tá? Não precisa cortar. Raminho de tomilho. Vamos colocar a nossa folha de louro. Esse aqui é talo de salsão, é o opcional, mas eu acho que fica bem aromático. O nosso vinho e água, até cobrir, certo? Tá. Então, eu vou pedir pra Sandrinha colocar isso daqui pra nós lá no fogo, lá na... Enquanto isso... Pegou pressão, quanto tempo? Pegou pressão 25 minutos. 25? 25 minutos. Aí ela vai tá bem molinha e aí a gente vai desfiar e vamos usar ela desfiada e o caldo. Hum, tá. Que vai virar o recheio. Isso. Ai, que delícia. Pra ficar bem cremosa, aquela torta cremosa, não aquela torta seca, carne seca, não. Tá. Bem cremosinha. Então você vai usar esse caldo e vai dar uma engrossada nele depois. Exatamente, isso mesmo. Ah, você vai ficar incrível. E aí pra fazer a massa aqui, ó, tô usando a farinha, o ovo, manteiga e sal, certo? Manteiguinha. Sal. Manteiga tem que tá bem derretidinha assim também, em ponto de pomada, é melhor? Não, não tem problema, se tiver assim, mais gelada. Se tiver mais gelada, vai demorar um pouquinho mais, né? Vamos mexer até ficar nesse ponto aqui. Aí é só agregando os ingredientes. Deixa eu fazer essa pergunta que eu sei que ela vai vir. Porque eu sei que tem uma turma aqui da nossa audiência que não usa bebida alcoólica na receita. Certo. No caso, o que a gente poderia colocar no lugar do vinho? Ah, e pode tirar. Só tirar? Só, só tirar. Porque suco de uva vai adocicar demais, né? Não, não vai ficar, não vai ficar bom. Ele é muito doce, não vai ficar bom. Mas assim, a bebida alcoólica, quando ela ferve, todo o álcool sai, né? Sim, é. É, todo o álcool sai e você não tem o teor alcoólico nela. Mas pode tirar, não tem problema nenhum. Então é só colocar essa mesma quantidade que iria de vinho de água? De água. Tá. É só cobrir, na verdade. Cobre a carne e tá tudo certo. Tá bom. Aí aqui a gente vai sovar essa massa até ficar bem, bem lisinha. Uma massa simples, né? É simples. Tem tudo aí, deve ter tudo na casa das pessoas, essa massa aqui, né? E a gente tem que deixar ela descansar um pouquinho. E dá pra perceber aqui que ela fica bem fininha. Então, eu gosto de muito recheio e torta que nada, né? Que é aquela torta que a massa é assim e vem assim. Não aquela que faz um bordão. Aquela bordona que todo mundo deixa no prato depois. Eu não gosto daquela, não. Sandrinha, você me dá isso. Isso. Essa daqui. É isso. Então é só ir sovando até deixar ela. É só isso. Isso. Aí eu vou te mostrar como que fica, já que é muito fácil. Vai mexer nela, vai sovando. Ela tem que descansar depois, Daisy? Eu gosto de deixar ela descansar um pouquinho. E aí, apertei ela pra você ver assim, ó. Peraí que eu não passei ainda o álcool na mão. Então, ó. Como é que ela fica? Ela fica daquelas bem... Ah, tá bem gostosa. Bem macia. Tá uma massa bem macia. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos abrir ela e colocar na nossa forma, né? Vamos deixar ela bem na nossa forma. E eu gosto de abrir ela com plástico. Pra não grudar na nossa bancada. Ah, é mais fácil. É muito mais fácil. Então coloca o plástico embaixo e em cima. Isso. Aí, depois que a gente abrir, vou deixar ela aqui. Pra gente vai começar a fazer o recheio já. Quem não tem esse plástico grossão assim, pode usar até o... Pode usar aquele de saquinho de feira, né? Aquele que a gente usa pra colocar comida no congelador. Isso. Aí, ó. Tá vendo como é que ela é super fácil? Se eu falar pra você, que a minha mãe é melhor pra fazer essa torta aqui do que eu, né? Então me conta. Mandar um beijo aí pra dona Regina aí, ó. Dona Regina, tá assistindo? Tá assistindo, com certeza. Um beijo, dona Regina. Obrigada por deixar a Deide compartilhar essa maravilha. Porque às vezes tem segredos de família que as pessoas não compartilham, né, Deide? Verdade. A dona Regina, então, é bem generosa. Ela gosta de compartilhar. Deixa eu te falar. Uma vez, eu tava até no restaurante, eu liguei pra ela e falei assim, Ô, mãe, passa aquele receita daquele pão de mandioquinha seu, daí eu vou pôr no restaurante. Ela passou e eu coloquei. Ai, que delícia. Ainda bem, né? Ainda bem que existe a dona Regina. Agora vamos fazer o nosso recheio? Vamos, vamos. Vamos lá, então. Enquanto a gente começa o recheio, eu quero mostrar fotos da sua família. Falando da dona Regina. Olha lá, dona Regina. Cadê ela? É a de verde. É a de verde. Beatriz no meio, que é a caçula. Darcy, que é meu pai, Daniela e eu. Olha lá, gente. Três meninas. É, muitas meninas aí. Muito bom. Parabéns, dona Regina, pela família linda. Quer dizer que a inspiração pra cozinhar veio da sua mãe? Ó, minha mãe, minhas tias, elas cozinham bem. E lá tudo é comida, né? Então, a gente foi nessa linha aí. Tudo acontecia na cozinha. Isso. A gente senta, conversa bastante, dia domingo fica conversando, dando risada em volta da mesa. É bem legal. Ai, que delícia. E aí você começou a cozinhar quando? Quando que deu esse start? Nossa, eu fazia umas coisas bem ruins, falar pra você, viu? Minha mãe levava minha irmã na aula de pinto, de desenho, tá? E quando ela voltava, eu fazia o almoço. Nossa, mas eu ia inventar umas coisas bem ruins, bem ruins mesmo. Ah, que bonitinha. Você cozinha desde sempre, então. Aí, depois quando eu entrei no curso, aí melhorou, né? Melhorou. E com que idade você entrou no curso? Ah, daí com 18 anos. Com 18 anos. Com 18 anos, é. Daí eu fui fazer gastronomia. Mas você cozinha desde criança, então. Você já era mestre cuca. 21 anos, agora na profissão. Olha, que legal. Parabéns, hein? Que história bacana. Muito obrigada. Tem que ir lá no meu restaurante agora, né? Você abriu um restaurante ano passado, né? Sim, sim. Exatamente. Paparoto Coutina. Olha lá que delícia. Fica onde? Ficou lá no Shopping JK. Show. Daqui a pouquinho a gente conhece mais. Vamos começar a carninha, então? Aqui é muito fácil. Ó, azeite na nossa panela. Não, depois, depois. Tá. Aí, alho. Cebola. Nossa, tá tudo bem picadinho, né? É, bem... É, eu gosto bem picadinho pra... Esse aqui é alho poró e a gente picou tipo como se fosse cebola também. Tá? Mas você gosta dele mais rodelinha e quiser que ele apareça mais? Pode cortar também. Pode cortar também, não tem problema. E agora a gente coloca o nosso manjericão, manjericão a gosto. E é legal que ele dá essa fritadinha aqui pra sair todo o... Todo o sabor. Todo o sabor dele. Então a gente vai dar uma suadinha aqui. Quando a gente faz molho de tomate, é legal colocar o manjericão fresco assim também antes pra fritar junto com a cebola pra sair mais o sabor ou coloca no molho pra ele refogar? Não, o que você vai fazer? Você vai fazer o molho de tomate e na hora de servir, você vai colocar na fridinha. Azeite, deixa ela esquentar, vai colocar o manjericão, ele vai dar uma pipocada, aí você incorpora no molho. Porque daí você deixa o molho com mais do manjericão mais gostoso. Agora se você pegar o manjericão e jogar dentro do molho sem dar essa fritadinha, em vez dele dar esse gosto bom do manjericão, ele dá um gosto de chá. Entendeu? Porque ele foi cozido. E não, a gente quer ele, quando você frita ele, você extrai toda a água e o sabor do manjericão. Acabou de mudar minha vida com esse assunto. Porque eu pego o manjericão e eu fico ficando ele assim na mão mesmo, né? Pra colocar no molho. Mas eu coloco tanto o manjericão e mesmo assim eu acho que não dá o sabor do manjericão. Então você vai fazer assim, você vai esquentar o azeite, jogar o manjericão, cuidado, ele faz, espirra um pouco, depois você joga dentro do seu molho e aí deixa ferver. Ele vai ficar, não vai ficar preto, vai ficar verdinho e ainda a aparência é melhor, entendeu? E com mais sabor. E com mais sabor. Você conhecia essa dica, Sandrinha? Eu conheci. Como é que você fez pra desciar essa carne? Você processou ela? E essa daqui eu passei no processador, mas você pode desciar na mão, né? Aí também não tem muito segredo. Como você falou da cebola, tem gente que gosta da carne de repente mais pedaçuda, né? Mais pedaçuda, pode deixar também. E aí, qual é o pulo do gato aqui? Pra gente deixar ela cremosa, a gente vai colocar a farinha. Essa farinha de trigo já vai colocar agora, por quê? Se você colocar depois, vai virar um pelotaiado tudo. Aqui não, você já vai refogando ela aqui, ó. Ela já incorpora na carne. Já vai incorporando na carne. Ela já vai dar uma cozida nessa farinha. Agora a gente entra com a manteiga. Por que a manteiga? A manteiga com a farinha que vai trazer esse creme que a gente quer. Ah, é um rú desconstruído aí. É um rú desconstruído, exatamente. Que legal, olha quanta dica boa. Tá sabendo, hein? Todo dia do lado de férias com você, né, Beide? A gente vai aprendendo, né? Muito bom, muito bom. Aí aqui, ó, esse daqui é opcional, mas é uma coisa que eu gosto. Então aqui eu tenho abobrinha e cenoura. Eu gosto de colocar ela no final, porque ela dá um crocante na torta. Ah, ia ficar mais al dente. Isso, ia ficar al dente na torta. E esse daqui é o nosso caldo lá do... Da carne. Do cozimento da carne. Que vai aqui agora. E vai aqui agora. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar sal e a pimenta agora. Deixar esse caldo ficar bem cremosinho aqui, certo? E daí, por último, a gente vai colocar esses legumes por último só. Menino que tem de torcida pra você aqui também. É mesmo? Eu torço muito por você no Masterchef e continua torcendo agora na vida, né? Verdade. Para o seu sucesso e tudo mais. E já faz oito anos, né? Já faz oito anos. Já, já faz oito anos. Já faz tempo. E a galera não esquece, hein? Que legal ver a Deise no programa. Fiquei muito feliz quando ela venceu o Masterchef. Parabéns pelo nosso dia. Beijo pra todas. Um beijo pra você também, Silvana. A Dene tá aqui, ó. Deise foi vencedora em todos os aspectos do Masterchef. Foi altamente desafiada, desacreditada. Mostrou toda a garra que nós mulheres temos. Feliz dia. Que legal. Olha aí, o pessoal se lembra dos detalhes. Como é que foi essa experiência pra você? Ah, foi muito desafio. Porque uma coisa é você cozinhar dentro do restaurante. É um tipo de pressão diferente. Outra coisa é você cozinhar tendo que surpreender os chefes. E ainda tem que achar os ingredientes e ter que lidar com a câmera. Uma pressão terrível, né? Então é um tipo de pressão que você não sabe lidar. Então foi bem, foi bem. Vence quem consegue trabalhar sob pressão? Eu acho que... É uma das principais características? Vence quem sabe controlar mais o psicológico. Ele é muito importante. Agora aqui, ó. Tá vendo que a água já... A gente já chupou a água e tá bem cremosinho? Uhum. Tá bem cremosinho. Aí eu vou colocar meus... Meus... Leguminhos. Meus legumes. Bem picadinho, meninas. Faz sair na ponta da faca? Faz. Espetáculo, né? Quando eu crescer, eu quero fazer isso também. Aí, ó. Prontinho o nosso recheio. Maravilhoso. Maravilhoso. Super cremoso. Maravilhoso. Aí aqui a nossa massa. Obrigada, Sandrinha. Essa Sandrinha é demais, hein? Como é que você fez, então? Conta pra turma. Você abriu, colocou o fundo. Coloquei. Aí o que sobrou, você foi colocando nas laterais. Na verdade, eu gosto de fazer uma tira, Rih. Você faz uma tira. Você corta uma tira assim. Aí eu pego essa tira e ponho aqui. Entendeu? Aí por quê? Fica mais uniforme e mais bonito. Do que você seca a mão assim. E montando, né? E montando. Não fica muito bonito, não. Então, você faz assim. Faz uma tira, faz outra tira. Você cola as tiras na coisa. Forma de fundo falso. Fundo falso. Que tamanho é essa? Que eu prefiro... Essa daqui é de 20 centímetros. Tá. Essa daqui. E eu gostei do que você falou, ó. Tá vendo? A esquina. A quina. É que nada. A quina, né? É isso. Tá vendo como não tem aquele excesso de massa? Porque se... É. Por isso que a gente abre essa massa. Aí corta uma tira e põe a tira exatamente aqui. Porque daí ela vai ficar assim. Se você abre com a mão, fica aquela borrota. Fica aquele ralpe de skate. Exato. Exatamente. E aí aqui não. Aqui é uma torta que é justamente pra isso. Pra ter mais recheio do que carne, né? E aí... Do que massa. Vamos colocar nossa torta lá. Pode colocar o recheio quente mesmo? Pode colocar quente, mas daí se colocar quente igual eu aqui, imediatamente no forno, tá? Não espera. Vamos ajeitar ele aqui. Gente, que recheio maravilhoso. Aí, ó. Tá vendo que esses legumes vão ficar bem... Vão ficar bem crocantinho, entendeu? É pra isso mesmo. Porque é só o tempo de assar ele, né? Ele quase não cozinhou, né? Exato. Opa, esqueci de um negócio. Então, no momento, a gente tem aqui um egg yosh. O que que é? Um ovo com um pouco de água, certo? Pra quê? Qual que é o objetivo dele? Primeiro que ele vai dourar a torta. Se você põe só a gema, ele doura muito rápido e fica crua a massa, tá? E também vai servir pra gente colar essa massa nessa outra aqui. Então, você vai passar um pouco aqui, ó. Passa a colinha nas laterais. Colinha nas laterais. Entendi. Aí, isso. Vou deixar ele aqui. E agora a gente vai vir com a nossa massinha. Aí. Nossa, tô achando essa torta fácil. Massa tranquila de fazer. Você pode fazer qualquer outro recheio, né? Que beleza de torta. Tem, dona Regina. Gostei. Gostei muito. Aqui, ó. Aperta bem aqui. Já tá com a colinha, então não precisa se preocupar. Aí, com uma faca, você vem... Faz o acabamento. Você vem, opa, caiu no chão. E era sucesso quando a dona Regina fazia essa torta. Você tem que ver. Quando a minha mãe fazia pão de queijo, os meninos da rua ficavam esperando lá pra comer pão de queijo. Cozinheira de mão cheia, então. E ela tem um caderno lá de receita. Nossa, mas tem muito caderno de receita lá. Desde quando eu sou pequena, ela assiste programa de culinária e tem muito a receita. Ai, que bom, né? A gente tá vendo? É um legado que ela tá deixando pra família toda, especialmente pra você, né? Que seguiu a profissão. Ó, você viu? E aí, aqui a gente vem e finaliza com o nosso ovinho aqui, ó. A Priscila, mentira! Essa chefe é maravilhosa! Mentira! A sua base de fãs tá muito feliz por você estar aqui. A Milena também, sou fã demais. Feliz por ela estar no programa hoje. Que bacana! A Babi, Deise, maravilhosa! Ó, que a Fernanda também torceu por você. Deixa pra todo mundo aí que tá assistindo. Ó, super fácil, né? Receita de família. Receita de casa, você fazer uma torta aí. E você viu que fica bem legal, né? Nossa, que resgadulhinho. Agora aqui, ó, 180 graus até ficar dourado. No meu forno, deu 25 minutos. Tá. Tá? Se você gosta um pouco mais dourado, você deixa um pouco mais, depende do seu forno aí. Fica tranquilo, porque não tem mais nada o que cozinhar aqui dentro. Tudo já está cozido. Então, o que precisa prestar atenção é só na massa mesmo. É, mas eu deixei uma lá, né, Sandrinha? Eita, essa entra e sai a pronta. Isso, vou pegar aqui. Entra crua, sai a pronta rapidinho. Tá bom. Olha que douradinha, que maravilha. A gente vai comer quentinho. Aí, já vou tirar aqui. Tomara que não queira. Será que deu certo? Ah, eu não tenho a menor dúvida. Olha isso, gente. Uau, que torta linda. Tá, vamos cortar um pedaço? Bora cortar? E aí, eu fiz aqui um tomatinho assado pra gente comer junto. Ai, que maravilha. Pequeno ou grande, Tequei? Ah, 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 ah. Se for acontar, do tamanho da minha fome, sempre grande. Se for acontar, do tempo que eu tenho pra ficar na mesa, né, Sandrinha? Não é proporcional, né? Olha isso. Consigo aqui com a faca mesmo. Ai, minha nossa. Olha esse recheio. Isso. Aí, eu vou colocar aqui esse tomatinho aqui, ó, pra você. Um dó do ser. Não vai ficar com a gente. Tem um caldinho aqui dele, ó. O pessoal me dá pergunta por que o Ti não vai pra mesa. Ele gosta tanto, né, Ti? O Ti tá em tratamento, gente. Tá com uma questão estomacal aí, que precisa se cuidar mais um pouco. Mas dá uma olhada nisso. Ai, com esse tomatinho, então, em cima. E aí, bora? Bora, super bora. Enquanto você serve os outros pedaços, eu dou um recadinho e a gente se encontra na mesa. Maravilha. Combinado? Vamos comer essa torta maravilhosa. Vocês viram a cena do tomatinho, como fica indo em volta do prato, assim? O cheiro é demais, né? Espetacular. Agora tem que experimentar, né? Vamos ver se é tudo isso. Nossa, é sim. Deixa eu cortar um pedacinho, ó. Deixa eu cortar um pedacinho só pra te mostrar. Deixa eu cortar um pedacinho só pra te mostrar. Deixa eu cortar um pedacinho só pra te mostrar. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Agora sim. Vou currar o bonsai. Olha isso, gente. Olha essa torta. Fala sério. Gota demais. Tô vendo que essa massa não é de quebrar muito, né? Não, gostosa demais. Muito obrigado. Mais tempo, hein? Foi 2016, é isso? Isso, oito anos já. Eu acho que fica até difícil, ó, me arrepiei de ver essa cena. Eu acho que fica até difícil você conseguir descrever a emoção de um momento como esse, né? Ah, não tem qual. É diferente, é um único, né? Não se parece com nenhum outro momento que você já teve na sua vida, né? Posso falar de outro momento único? A gente degustando essa torta. É, gente, vocês curtiram? O que significa essa torta, Deise? Minha nossa, dona Regina, muito obrigada por tudo, por emprestar a Deise pra gente. Nossa. A receita, porque isso aqui tá espetacular, que torta boa. Dos deuses. Não tá? Olha, só dá pra fazer molhadozinha. Dufe, hein? É boa, né, Heitor? Aí, esses daqui são os pratos do meu restaurante, né? Essa aqui é a minha releitura de tiramisu. Nossa, esse bom sai lindo. Ah, mentira, são tiramisu. É, que coisa mais linda. Nossa, é muito, é muito lindo. Não é um algodão doce em cima. Exato, é uma marbrezinha. Aqui é um chocolate. Isso. E embaixo, o tiramisu, o creme. Isso. Nossa, muito bonito. Um mascarpone, maravilhoso. Ali é o nosso sacotinho de queijo de cabra com nozes, é funduta de parmesão, figo fresco. Que fino, gente. Não, é demais, não tenho nem roupa pra isso. Mel trufado. Mel trufado. Olha que delícia. Mel trufado. E esse aqui é um prato que, tipo assim, eu chamo ele de rotolone, mas esse nome em italiano nem existe, na verdade. Eu falei, ah, bota a rotolone, entendeu? Uhum. Entendeu? É isso. É o que eu quero. É, porque ele é tipo um... Ele é redondo, assim, parece um caracol recheado de bolognese cremoso. E aí vai com esse creme, esses tomatinhos assados que você tá comendo, tá aqui. Ai, que gostoso. Nossa. Agora, Deise, me permite falar uma coisa? É esse conteúdo, como é que chama esse... Recheio. Obrigada. Conteúdo. E esse recheio também num croquetinho, hein? Que que é isso, hein? Não é? Quente. Eu ia adorar. Friturinha, né? Quem não gosta? Nossa senhora, não é? O quê? Friturinha. Fritou, deu certo. Esse daqui, pega esse recheio e põe um pouquinho mais de farinha, já vira um croquete. É verdade. É isso aí. Nossa, mas eu vou falar com você. Só entolar e fritar. Essa massa, do jeito que você fez, ela tá tão leve. Tá mesmo. Tão gostosa. Tá mesmo. Né? Fininha. Demais. É muito recheio, gente. Que delícia. É bem receada. E ela é bem diferente mesmo da massa podre, né? Que eu acho que tem mais quantidade de gordura, né? Tem mais... Tem menos gordura e o ovo ajuda a dar essa liguinha, né? É. Nossa, espetacular. Não, você é um talento. Parabéns, viu? Muito bom. Glória a Deus, muito obrigado. Ah, e foi ótimo quando você ganhou o Masterchef também. Foi mesmo. Nossa senhora. Eu amei, né? A gente falava muito na época, né, Itur? A gente falava muito. E a gente ficava numa raiva daqueles boy que tinha lá com você. Esses caras chatos. Os boy lixo lá. Bora falar pra você. O que é a Juliette sem a Karol Kuká, né? Então. Então, menina. Foi uma vitória saborosa. Não é isso aí. Você assistiu tudo, Tutu? Tava torcendo pra Deise? Demais. Eu tô percebendo aqui nas redes sociais a quantidade de fã que Deise tem. Todo mundo torceu muito por ela. Que legal. Eu torci também. Ela passou por umas citações lá que só por Deus. Ah, eram uns comentários. Um comentário chato. Mas nada como uma vitória, né, gata? Exato, pronto. Nada como uma vitória. Nada como o tempo. Olha, parabéns. E posso também salientar, olha que graça que a Sandrinha fez. A Sandrinha é caprichosa, né? Ela é muito caprichosa. A Rosinha que ela fez com o guardanapo, que demais, né? No Dia das Mulheres. Um carinho. Ela é muito fã. Sandrinha, você é demais. Uma benção, uma abençoada, como ela acabou de dizer no VTzinho, né, pova? Deise, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. Promete que você volta. Com certeza. Um tempinho lá do restaurante pra vir pra cá. Pode deixar. E pra conhecer o restaurante, você vê lá no Instagram, arroba paparotocutina. É isso aí. Com o C só mesmo? Com o C só, normal. Paparotocutina. Lá no Insta, pra conhecer mais o trabalho da Desde Perto pra Até Lá, né? Obrigada, gente. Obrigada, querida. Nossa, maravilhoso. Sala de palmas. Belícia. Merece, merece muitos aplausos. E tem tantas outras mulheres maravilhosas que merecem aplausos por aí, né? Verdade.